Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de A Lenda dos Campeões 4 E rapaziada, antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês ir nos comentários fixados aí E clicar no meu comentário fixado, tem um link aí, clica nesse link e entra no nosso grupo grátis do Telegram, fechou rapaziada? O grupo grátis eu envio notificações dos vídeos e também envio todos os dias quando eu vou fazer lives, fechou? E lembrando, eu acho que a partir de agora as lives vão voltar todos os dias às 6 horas Que eu estou melhorando um pouco já da minha gripe Minha voz está quase 100%, estou quase já zerado Então mano, é muito importante você acompanhar as lives, lives todos os dias às 6 horas Talvez eu volte hoje, não sei Mas assim que eu estiver 100% bem, estiver com minha voz intacta Live vai ser todo santo dia, fechou? Vai voltar a ser todo dia E galera, o negócio é o seguinte Aparentemente aqui lançou o terceiro ginásio A gente já fez os dois, né? A gente já fez dois ginásios aqui, né? A gente fez o primeiro, que nos deu essa Forest Badge E a gente fez agora, quer dizer, o primeiro não O primeiro está equipado aqui no meu peito A gente fez o primeiro que deu a Forest Badge E a gente fez o segundo que deu a Forest Badge E o primeiro que deu a Call Badge Errei de novo na hora de falar Mas está aqui, já temos duas insígnias, né? A gente precisa guardar essas insígnias E a gente precisa também completar o evento da equipe Rocket Sim, mano, eu preciso completar O esquilo lá estava me estressando Na verdade era porque eu estava mais tiltado Do que ele sendo difícil, mano Se eu analisar e pensar certinho Preparar meus pokémons certinho Eu consigo derrotar com facilidade, eu acho lá E a parada é a seguinte Eu vou colocar depois Crouch no meu Titar Vou tentar colocar uns ataques melhores nos pokémons Para a gente tentar ir para lá E passar de novo aquele ginásio Mas eu preciso voltar a fazer as lives, mano Isso é o mais importante para mim no momento atualmente Então eu estou focado em melhorar só logo Ficar bem, ficar 100% Para poder voltar com as lives para vocês Fechou todo santo dia E galera, vamos ao que interessa então, né? Para o vídeozão Como eu falei para vocês, lançou o terceiro ginásio A gente já fez dois Paramos aqui no segundo Forest Badge a gente pegou Conseguimos com uma certa facilidade o segundo ginásio Agora a gente precisa ir para o terceiro ginásio, né mano? O terceiro ginásio vai dar um pouco mais de trabalho, né? Porque eu nem sei do que ele é ainda A gente vai ter que estudar, analisar hoje Porque além de fazer o evento da equipe Rocket Que eu preciso terminar ele Eu preciso então Quer dizer, eu preciso da minha live Para poder terminar esse evento da equipe Rocket Eu também vou precisar preparar meus pokémons Que eu tenho aqui Que estão fracos Eu devo estar muito atrasado na série Porque são duas semanas que eu tive basicamente de atraso São duas semanas que eu não entrei aqui E não joguei Porque eu estava doente Então eu vou ter que ir atrás, cara De resolver tudo isso daqui Por conta dessa Ter ficado ruim, né? Mas a gente vai ter que dar uma acelerada Então muito provavelmente eu volto com as lives O mais breve possível Tá, vamos lá Vamos primeiramente aqui dar um TP no centro Pokémon que eu acho que é o local que eu tenho mais próximo Da gente conhecer aquela mulherzinha Que normalmente fica no meio E ela nos passa cada coisa certinho Aonde vai estar, aonde tem E tá o próximo ginásio Esse aqui é um NPC de treino Aqui é um centro Pokémon E é normalmente essa mulherzinha que nos passa a dica, né? Vamos ver se ela tem hoje Esse professor aqui não vai ter nada Beleza, ele não tem nada Aqui, ó Normalmente é ela Cíntia Oi de novo Já passamos de 30 dias de a série A lenda dos campeões 4, hein? Quem diria que a equipe Rocket nos atacaria Ainda bem que temos vocês Temos novidades O terceiro ginásio está liberado para live e gravações Agora você pode ir para lá através do portal que está na Pokéfabrica E agora Queda não causa mais dano no server Da hora Atualizaram o server então, rapaziada Não tem mais dano de queda, graças a Deus E agora tem um portal na Pokéfabrica Que é onde fazem as Pokébolas Novos comerciantes chegaram na próxima Novos comerciantes chegarão na próxima semana Avisarei você Boa sorte no terceiro ginásio Os mestres querem te conhecer Da hora Toma catarrada para vocês Mas Aparentemente agora aqui na Pokéfabrica Tem um portal Que a gente vai para o terceiro ginásio E olha aqui Tem uns bagulho bem louco aqui já Agora Não sei o que é isso A gente vai descobrir Tá, isso aqui é a mesma coisa Vamos lá 4 primeiros ginásios 4 últimos ginásios Olhando essas aqui Essas insígnias Aparentemente Aparenta o terceiro ginásio ser lutador Ou fogo Esse aqui aparenta ser gelo ou água Mas eu acho que Não sei se é gelo ou água Esse aqui aparenta ser dragão ou poison Mano, talvez Não sei Esse aqui deve ser de metal Esse aqui deve ser de água Não sei cara Mas tá Se a gente clicar no primeiro aqui Ah, a gente deve ir para o ginásio 1 Pode crer Tá, a gente deve ir para o ginásio 1 aqui É, então se dá a TP no segundo A gente vai para o ginásio 2 Cadê? Você entra o Pokémon E a gente não tem nem noção do que é o terceiro ginásio Então a gente vai ter que descobrir juntos Galerinha do mal Porque eu não tenho nem ideia do que que seja Mas eu acho que é fogo ou lutador Mas eu acredito sinceramente que seja lutador Não sei Não vou dar essa certeza Mas a gente vai descobrir Se eu clicar aqui no segundo Eu já dou a TP direto para o terceiro ginásio Deixa eu só olhar Sim, para o segundo na verdade Sim, a gente já vem direto para o segundo ginásio Tá, deixa eu dar a TP de novo aqui no centro Pokémon Peraí que tem uma raid Vamos ver se é uma raidzinha de nível 5 aqui Se for a gente vai fazer 4 ou 5, sei lá Larveza, pode ser de nível 3 Vamos ver nível 3 Vamos fazer ela, vai Mano, sério gente Eu acho que eu já estou Mano, tanto de catarro que eu já cuspi Tanto de catarro que eu já suei do nariz Dá para me montar alguma coisa Dá para me montar um negócio com catarro É sério Mano, é muito ranho, velho Eu estou muito catarrado, velho Eu não sei mais o que fazer para melhorar isso, bicho Mas está saindo, está saindo Aos pouco está saindo Acho que já já eu estou 100% Mano, acho que essa semana ainda Eu já consigo ficar 100% Mano, vai ficar melhor Beleza, eliminamos aqui Ganhamos nada que realmente preste, né São coisas meio inúteis Tá, isso aqui, mano Sinceramente, eu nem queria levar Mas tá, vamos levar E agora vamos voltar lá para o centro Pokémon Que a gente vai Cadê, cadê que é o centro Pokémon? A gente vai dar TP agora aqui no... Não, sai fora Está alagado o servidorzinho, hein, mano Acho que estão carregando muito Chunky aqui Tá, vamos aqui na Pokéfabra e vamos logo para o terceiro ginásio ver de qual é que é Eu só vou tentar clicar no quarto aqui para a gente medir a febre Mas provavelmente não vai, né Não Não tem nada Esse aqui não tem nada Nada, nada Nada Terceiro tem Beleza, devo ter pido no terceiro ginásio Tá Tá, isso aqui é para enganar, aparentemente Né, rapaziada Tá no gelo Terceiro ginásio A gente já percebe o que que tá no gelo Porém Tem uma Sakura aqui Por que que tem uma Sakura? Eu não sei Quer dizer o quê? Isso aqui é meio que um templo japonês E não tem só uma Sakura Tem várias Sakura Em volta, tá Temos uma Sakura aqui Sakura, para quem não sabe, rapaziada É uma árvore de cereja Se eu não tô enganado, eu acho que é isso realmente Sakura é uma árvore de cereja É uma cerejeira E elas tem essa tonalidade rosa, assim E remete ao oriental, né Normalmente Porque no Japão eles usavam muito E remete a isso, tá Tem várias Sakura em volta aqui Mas é um templo japonês Dá para perceber aqui pelas estruturas do lugar Que é um templão japonês bem grande, por sinal Muito grande Tem uns gatinhos ali, que eu não lembro o nome desse gatinho da sorte Mas é aquele gatinho da moeda, né Sei lá qual que é a fita dele Mas eu sei que é um gatinho que tem a ver com dinheiro aí Sei lá Mas tá Estamos no templo japonês aqui, então Vamos entrar e vamos já dar uma olhada Então, como eu falei para vocês Templo japonês, isso remete ao quê? Lutador Mesmo estando no gelo Eu tenho quase certeza que esse ginásio deve ser lutador, mano Não sei, eu tenho essa impressão Tá É, lutador mesmo Já dá para ver um Urshful lá de fundo E o Anderson Silva aqui de cara Já sei que é Vamos lá Vamos ler aqui o que o Anderson Silva tem a me dizer Que da hora, velho Mano, que massa O Anderson Silva Não, esse aqui foi sacada de mestre Parabéns aí, Botalvão Que sacada de mestre Botar o Anderson Silva no ginásio de lutador Vamos lá Bem-vindo ao terceiro ginásio de Além dos Campeões 4 Hoje estou descansando das lutas Mas legal Porque assim posso te ajudar O ginásio é do tipo Fighting Lutador, como eu falei para vocês E a líder se chama Mailene Mailene Lutadores tem fraqueza e ataques Flying, Psyche e Fire Resumidamente eu estou ferrado aqui Fudidaço aqui Lascou muito para mim Porque Flying, Psyche e Fire Eu não tenho quase nada disso Quer dizer, eu não tenho nada disso Só Skyrimor que tem um Brave Bird É só isso Estou lascado aqui, cara Mas tá, vamos lá Em cada dojo Há um mestre Te esperando para desafiá-lo Ao todo São seis mestres Que você já deve ter ouvido falar A líder Mailene Se encontra No Padoga É uma construção asiática Que se encontra Ao fundo das muralhas Boa sorte E parabéns por chegar até aqui Muito obrigado E Rock'n'Roller Você quer lutar? Então toma Você quis? Então toma aqui Vai Você não queria lutar? Rock'n'Roller Você não estava me empurrando aqui Para lutar? Então toma Toma Você não gosta? Você não queria? Rock'n'Roller Você não queria? Então Agora vai para o inferno Seu maldito Chato Para caramba Tá, vamos lá É Vamos ler aqui Novamente Dá uma olhada Em cada dojo Há um mestre Te esperando Ao todo São seis mestres Beleza Tem seis mestres Então, né mano São seis dojos Que a gente tem que passar Além disso A gente tem a líder Mylene Que ela se encontra Na Padoga É uma construção asiática Que se encontra No fundo das muralhas Boa sorte Parabéns por chegar até aqui Tá Aí a gente vai ter Essa Mylene Na Padoga Então Aparentemente São sete treinadores E eu não sei Se aqui Vai ter coisa Se aqui Vai ter o treinador Especial Quem que é esse cara Aqui, mano Esse aqui eu não conheço Não Morpheus Quem que é Morpheus Não conheço Eu já guiei o escolhido Agora eu vou guiar você Este é o lendário Poço do Dragão Inclusive O citado no filme Do Karate Kid De 2010 Dizem que Quem toma dessa água Fica muito forte Tome um gole Fica imbatível Ou use os pokémons Para seu treinamento Dizem que spawn A Dratina aqui Mas é bem raro Os caminhos da esquerda E direita Darão nos lojistas Os dojos Caminhos da esquerda E direita Darão nos lojistas E nos dojos Boa sorte Nas batalhas E sua jornada Nessa Matrix Tá Tem dois Rushful Aqui Various King Red Car Pra caramba Tá É isso Poço do Dragão Tá Aqui a gente tem os dojos Aqui a gente tem umas raids Os dojos aqui né Aparentemente de luta Aqui também tem lojista Tem vários dojos Nesse daqui né Dojo aqui É o primeiro dojo Tá Aqui Já tem Shopkeeper Duskstone Downstone The Rock É o Move Tutor E outro Shopkeeper Que vende T.E.M.S Tá E aqui provavelmente deve ser o treinador Não Não é Eu não sei mano Preciso dar uma Conferida melhor aqui Mas tá A gente tem um dojo Dois Tá calma Um Dois Ah tá Caminhos da esquerda e da direita Estão nos dojos Aparentemente então Aqui Devem ser os treinadores né A gente tem um Dois Três Quatro É pra Na teoria Que da hora Pera aí já olho isso Tá Aparentemente é isso daqui São quatro Então deve ter algum Dois Por Dentro dessas grandonas Deve ter dois Essas duas grandonas aqui do meio Devem ter dois Essas pequenas devem ter um Ou são dois andares Tipo lá Não sei Tá Mas calma Aí a gente tem aqui Pular dos lojistas Que são esses dois aqui Tem uma rede Rampardos A gente vai fazer obviamente Rampardos não É anti-evolução Né mano Esqueci É o Krindus Esse aqui Tá Vamos dar Earthquake Já tentar finalizar Esse cara Tá Ele tem duas Defesas Né mano E mano Botaram o Pikachu Bombado lá Eu não acredito nisso Eu tô sem emoção O suficiente Na verdade Eu tô sem fôlego Pra esboçar Minha emoção Foda Então me desculpem Caso eu não Esteja demonstrando Que eu tô achando Isso tudo muito Incrível É porque realmente Eu tô sem fôlego Pra demonstrar Uma emoção foda Aqui rapaziada Eu já tô cansado De falar Pra vocês terem Uma base aqui Tô cansadaço Mas eu tô conferindo Já aqui o ginásio Só pra gente Não fazer caca Igual a gente Sempre faz Né Porque o Michael Consegue sempre fazer As maiores cagadas Do mundo Em todos os ginásios Shine Stone Isso aqui é um Shopkeeper também Tá Já tenho todos E aqui é um Movetutor Tá É isso E aqui temos os dojos Né Tá Aparentemente Esses menores Tem dois Tem uma mulherzinha Aqui embaixo E outro carinha Aqui em cima Aqui tem Não Calma Esse aqui é um Treinador também Não sei Depois a gente vê E fala com ele Acho que ele é só De conversar Aqui também A gente tem um dojo Tá Tem um carinha ali Tem uma minha Foki Estátua Aqui é outro dojo Tem um cara ali Só E aqui tem mais Dois Né É isso Os do lado Tem dois E Aparentemente Tem um só Naquele lá Beleza Vamos lá Vamos dar uma olhada Agora nessas paradas Aqui Eu não sei o que é Isso daqui voando Mas ok Parece uma lanterna Foda De ouro É isso que eu acho É isso que eu acho que é Temos o Pikachu Bombado Ele tem teta Inclusive Ele tem tetinhas Mamilos Que foda Mano Pikachu bombado Com teta Foda demais Esse Pikachu bombado Achei incrível Moraria Moraria dentro Um Shenlong Um Shenlong Que vocês estão Vendo Um fodasticamente Pixel art De Shenlong Além dessa Incrível E fodástica Pixel art De Shenlong Olha o que a gente Tem aqui no céu O templo Mano Do Eu não sei Mas é o templo Do Onde o Piccolo É Aquele carinha lá O Piccolo Ficava Que foda Mano Esse ginásio Vai ser o mais da hora Até agora Que da hora E temos uma Sakura Gigante aqui Do outro lado Do lado do Pikachu E do Shenlong Do lado do Pikachu Bombado E do Shenlong A gente tem mais uma Árvore de Sakura Fodasticamente Foda Aqui Que construção Foda Que Ginásio Foda Rapaziada É só isso que eu tenho Para dizer realmente Que ginásio Foda Que construção Foda Ficou tudo muito Foda Nesse ginásio Parabéns Ficou sensacional Isso daqui Amei muito E agora é preparar Nossos pokémons Para esse ginásio Dotador Preparar nossos pokémons Não Preparar alguns pokémons Porque eu não tenho Nenhum pokémon Que vai se dar bem Eu estou lascado Mas a gente vai se preparar Para fazer esse ginásio Demorou rapaziada Mas gente Esse foi o vídeo Espero de coração Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa o like Demorou Quanto que eu ajudo vocês É importante Me ajuda muito E eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui